Rapaz, a Polícia Ambiental não tá fazendo pra buscar arma, pra buscar espingarda, que tá sendo utilizada na área rural, na nossa região. Eu já mostrei duas apreensões e agora a terceira. Essa aqui, pelo menos, a arma tá mais bonitinha, não tá amarrada, não tá com aqueles... Não tá meia boca, né? Essa aqui, a arma tá bacaninha, né, amigo? Bem cuidada e tal, só que sem documentação. Você pode ter arma? Pode, tranquilo e sossegado. Ah, eu preciso ter uma arma no meu sítio, na minha propriedade rural, no meu escritório, na minha casa. Você pode ter arma de fogo, só que você precisa estar regulamentado. Em Itambaracá, os policiais receberam denúncias, foram atrás e conseguiram checar que realmente tinha uma arma de fogo. A denúncia, inicialmente, era de que o local era uma espécie de uma rinha, onde colocavam galos pra lutar, pra um matar o outro. Você já viu galo brigando? Cara, a coisa mais horrível que tem no mundo. Eu nunca, pessoalmente, assistia uma rinha de galo, mas eu já vi o jeito que eles fazem o treinamento com esses galos. Inclusive, outro dia, tinha um vídeo na internet que o cara levantava um negócio assim, um galo, ele bate as asas e vem com a espora, assim, ó, metendo a unha no adversário dele. Eles treinam animais pra um matar o outro. Isso também é crime. A rinha também é crime. Os policiais ambientais foram até o local e conseguiram apreender esta arma. Arma apreendida, uma espingarda calibre 40. Deu posse irregular de arma de fogo lá em Itambaracá, que pertence aqui à jurisdição da Companhia da Polícia Ambiental. Sim, Itambaracá, lá pertence à jurisdição do quarto pelotão aqui da segunda Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde. Os policiais receberam denúncia que uma pessoa estava treinando galos, praticando maus tratos, treinando galos pra participar de rinhas, brigas de galo, e que essa pessoa também possuía armas em sua casa. A equipe foi até o local, constatou que havia realmente os galos lá, foram junto com o veterinário da Vigilância Sanitária de Itambaracá. No entanto, maus tratos não se constatou. Não foi possível constatar que aqueles galos estavam sendo treinados pra rinha ou sendo cometidos maus tratos contra eles. No entanto, em busca na residência do proprietário dos galos, foi encontrada uma espingarda calibre 40, assim, marca definida, e ele não possuía as documentações necessárias pra possuir esse armamento. Por isso, foi dado voz de prisão em flagrante pela posse regular de arma de fogo. A segunda Companhia tem uma abrangência grande aqui na região, né? São 90 municípios aqui da região de Londrina, né? Toda a área do segundo CRPM é a área que a segunda Companhia atende na questão de crimes ambientais. São quatro pelotões, sendo o primeiro pelotão aqui em Londrina, o segundo no município de Sertanejo, no distrito de Paranagi, o terceiro em Apucarana e o quarto em Jacarezinho. Presidente, quais são os principais crimes que são denunciados aqui pra você? Todo tipo de crime ambiental é denunciado. Os mais comuns são crimes contra a flora, né? Crimes de corte regular, desmate regular, impedir regeneração natural, mas atendemos bastante também crime contra a fauna, principalmente envolvendo criadores irregulares de pássaros, maus tratos e caça ilegal. Pra isso, tem um canal de comunicação, né? Sim. Quem quiser denunciar qualquer crime ambiental que venha a tomar conhecimento, pode ligar no telefone 181, é de forma anônima, não vai ser identificado, e a denúncia chegará até a gente. Ou, se preferir, pode acessar o site www.181.pr.gov.br.